E ataca Castro Fierro com o Ruben Carreira na frente. É, mas o Ruben respondeu muito bem. E eu acho que o Ruben vai ganhar isto. Na turnada acho que o Ruben vai ganhar a etapa. Seria grande, seria enorme. É quase certo que o Ruben vai ganhar a etapa. E vamos ver se não juntar também a montanha. E juntar também a montanha é muito provável. Essas coisas, isso não existe. Existe pernas, cabeça. Sim, porque aqui não me parece haver capacidade de Bjerg, por exemplo, dos Emiratos. Não me parece estar a ver capacidade. Frank N. e da Groupama, a mesma coisa. A Arbacek, vamos ver. Sobre o Ruben Carreira, isto está a dizer, é apenas a sua super-grande volta. E faz uma primeira-grande volta ótima, porque acaba décimo no lugar na Vuelta. Lucas Hamilton. É, quilómetro final, ele tem uma mudança de ritmo também muito importante. Não diria tão explosiva como o Ruben Carreira, por exemplo, que está na luta pela vitória. Mas contra toda aquela experiência lá atrás, o João pode levar a alguma vantagem também. Bom, vamos lá ver se estamos a caminho aqui de pelo menos um pico de emoção. Dois. É a possibilidade, pelo menos, disse eu, um pico de emoção. Sabemos que é a possibilidade do Ruben Carreira ganhar a etapa e subir à liderança da classificação da montanha. E dois, a possibilidade de João Almeida manter a liderança e quem sabe até aumentá-la. Não, porque o pódio hoje era só falar português. Há a decisão da etapa aqui na frente. Um quilómetro para o fim, suponho, exatamente, um quilómetro para o fim. Isto também dá para vermos exatamente como é que vai ser o final quando chegarem aqui os homens do Plutão daqui a 2 minutos e 16 segundos. Mas Castro Vieira retentou. Tentou, mas não conseguiu. Então, mas se é isto que ele tem como disparo para o português, então já podemos dar a vitória ao Ruben. Ruben tem tudo para ganhar. Sabem onde é que o Ruben se mostrou pela primeira vez ao mundo do ciclismo? Em Sub-23. Foi precisamente em Itália ganhando o grande prémio Palio del Racciotto, que é o que sela depois o salto do Ruben de action ao World Tour pela mão da Trek. O Ruben agora tem que ter muito cuidado para não falhar o ataque, não atacar-se demais, se não esperar também de masia, aqui é preciso saber muito bem, temporizar o momento do ataque, porque se ataca cedo demais, pode falhar, se ataca tarde demais, pode falhar. O sítio certo, e acho que vai ter de ser mesmo ali naqueles 200 metros finais onde sobe a 10%. Basta uma aceleração, Luís, basta uma aceleração bem metida por parte do Ruben. O Ruben é mais rápido do que Castro Vieira. São 800 metros, pode falhar, pode ter uma quebra, pode faltar ali um bocadinho de perna. Esperar mais um bocadinho, está quase, está quase, está quase. 700 metros. Há também de vento, portanto, vento lateral. Entrar da esquerda para a direita nesta fase, quando eles virarem ali à frente, vai-lhes dar de frente. E isto faz com que... Tenta pelo menos ali o Castro Vieira não dar proteção ao Ruben. Mas vamos ver quando chegar aqui o pelotão. 600 metros. Vai esperar pelo timing dos 300 metros finais. A 300 metros o Ruben vai arrancar. E é esse mesmo ali o momento certo. Incrível. 600. 500. Castro Vieira ainda na frente. Ruben à espera do sítio certo. Agora não há muito a dizer. Bom, aqui atrás, aqui atrás, também estamos a chegar a um momento decisivo. Mas o João sempre muito bem, e muito bem acompanhado sempre pelo Fausto Tomás. Nada. Mil metros também para o final. Isto no que toca o pelotão e à luta pela geral. Está o João a saber-se proteger do vento, porque há algum vento lateral nesta fase. 400 metros. Está quase na hora. Que estresse. Ruben Guerreiro. Que estresse. O Castro Vieira. Parece que nunca passam os metros. O Ruben, daqui a pouco, tu faz como eu na outra estrada. Quando alguém está devagarinho, ultrapassa. Ultrapassa pela direita. Ah, estava bem que ultrapassa pela direita. Para a esquerda. Para a esquerda. Ele está à esquerda. Já está que passa a chegar aos 300 metros. Já lá está. Já está. Agora aqui são 10% de inclinação. É um momento histórico. Este é um momento. Basta um palmo para que o Ruben ganhe. Vai chegar a seguir àquela viragem. Tem que ser a seguir. Após 5 horas e 40 minutos. Já se está a preparar. Já está Ruben a preparar. Castro Vieira sabe disso também. Não vai dar o interior da curva. Veja-se. Castro Vieira é inteligente também. Já está. Ruben no ataque. Ruben no ataque para a vitória na etapa. Vai responder Castro Vieira. Castro Vieira ainda tem resposta. Ruben no ataque. 150 metros. Ruben na frente. Castro Vieira não o deixa. Ruben ir para a frente. Vamos. Está quase. 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 Mais um bocadinho para Ruben Guerreiro. Castro Vieira ainda tenta responder. Ruben no ataque para trás. Já está. Vitória. Vitória para Ruben Guerreiro nesta etapa. Já lá. Vitória para Ruben Guerreiro. E agora vamos esperar 2 minutos pela chegada do João Almeida. Aí está. Parabéns. Parabéns. Vitória para Ruben Guerreiro. Vitória para Ruben Guerreiro. Vitória para Ruben Guerreiro. É um momento. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E nós também. E não tardo a chegar o João Almeida. Obrigado.